Jesus no sábado foi para o templo, foi orar no sábado, foi para a igreja E ele está lá, o pessoal lendo a palavra e os fariseus tudo de olho nele Querendo pegar ele naquele sábado, ele tinha que fazer alguma coisa errada naquele sábado Para ele ser logo preso, acabar logo com ele Aí, tá, mas vamos lá Fala Jeová, o microfone está pesado, o microfone está pesado, a palavra de Jesus pesa mais Cristo fala em mim, eu não sei nada, ele sabe tudo Que ele cresceu, diminua Ó, aqui para o mundo inteiro saber Para que o mundo inteiro saiba Você está dentro da igreja Jesus está em todos os lugares E aonde louva, aonde fala o nome dele, ele está lá presente Dentro da igreja E quando ele chega, ele olha para todos nós Se você estiver dentro da igreja Porque foi lá para buscar a mulher alheia Se você foi lá para a igreja para procurar um defeito dentro da igreja Saiba de uma coisa, eu vou repetir Cristo fala em mim Jesus está observando tudo o que você está fazendo ali Naquela casa que é dele Casa do Senhor Se paga aluguel, se constrói, se compra bancas Se bota ventilador, ar-condicionado Trata tudo como dentro Mas a casa é dele, é para ele A casa é dele Porque se existir um templo Que é igreja do pastor Ninguém vai Igreja do evangelista Ninguém vai Casa de oração Casa do Senhor Casa de Jesus Cristo Assembleia de Deus Todo mundo vai Porque sabe que ele está ali Agora, o recado é Se você está indo Para a igreja Para derrubar o pastor Para prejudicar qualquer irmão Para falar da vida alheia Para olhar que roupa A irmã está indo Fique certo Que você está sendo repreendida E até sendo julgada Por Cristo naquela hora E vai recair sobre você O que você está pensando Contra o próximo Porque o mandamento diz Amai o próximo como a si mesmo Não é odiar o próximo Como a si mesmo Não é Aí, escute Jesus estava ali dentro da igreja No cantinho dele Observando Todos que estavam ali E de repente Ele viu Um homem com a mão encurvada Nasceu aleijado Com a mão encolhida Ele vê quem está liso Ele vê quem está com problema Ele vê quem está se separando Que vai lá buscar uma saída Ele sabe tudo Você pensa que você vai lá Você tem que dizer Senhor, meu Deus Jesus, eu estou aqui Porque a situação está preta Está uma confusão na minha vida Ele sabe Ele sabe Quando você planta cimento Diz hoje eu vou procurar Jesus Na hora que você faz isso Você já foi ligado ao céu Na hora que você diz assim Hoje eu vou para a igreja Porque eu quero Que Jesus me ouça Jesus me veja Olhe para mim Aí nessa hora Você já está ligado Mas Jesus não estava ligado Com aquela pessoa antes Estava não A pessoa estava distante Estava no mundo Estava fazendo o que queria Até cair na situação Que está hoje Muitos Aí na hora que cai Naquela Podridão Dua vida Difícil Aí não Quer o conserto Quer a limpeza espiritual Quer Que tudo Vá para o inferno Né? Tudo vai para o inferno E ele Só ele vai para o céu Não é assim? Mas ao tomar a decisão A gente quando está no erro Está certo Que diz Eu fiz Não faço mais Andei Mas não ando mais Eu vou tomar a decisão hoje Vou Aí você vai Para a casa De oração Quando você toma Essa decisão Sabe o que acontece? O anjo do seu guarda O anjo de guarda seu O seu anjo da guarda Se ele tem uma espada de prata Ela vira de ouro Se ela já é fogo Para que até então Você ainda não morreu E está ali Ainda para ter a oportunidade Com Cristo Aí o anjo da guarda Fica rodeando você O inimigo de longe Quem estava querendo te prejudicar E você vai lá para a igreja Então quando você chega aqui Senta Você fica Com a vontade de falar com ele E ele já sabe tudo Precisa passar a noite Chorar demais lá dentro Não porque ele sabe tudo Precisa de se arrepender E não fazer Aí Nesse meio Jesus sabia Jesus sabia Que aquele ali O bodegueiro Estava passando dificuldade Jesus sabia Que aquela mulher Que estava ali Estava apanhando o marido Jesus sabia Que aquele fazendeiro Estava perreado Para pagar os funcionários Jesus sabia Que aquele coletor Não estava levando muito dinheiro Para o imperador E já estava na lista E Jesus sabia Que aquele homem Era humilhado Não tinha INSS Não tinha aposentadoria Não tinha emprego Porque só tinha um braço O outro não funcionava Não podia pegar Numa enxada Com o braço encolhido Não podia pegar Um saco Para botar na cabeça Não podia laçar Um boi Um camelo Imagine A vida daquele homem Um filho de Deus Que muita gente rejeita Quando vê uma pessoa Deficiente Um aleijado Não sabe a humilhação Que ele chegou até ali Um cadeirante Hoje não De 20 anos para cá Depois que o INSS Aposenta Quem tem o pé torto Quem tem o pé para trás A unha encravada Aposenta de todo jeito Aí a vida melhorou Mas antes Era humilhação Era bullying Que as pessoas passavam Porque eram deficientes Eu quando jogava a bola Vai ceguinho Joga a bola ceguinho Eita cego da peste Não viu que a bola É, diziam comigo Você está compreendendo? 24 graus Quando eu via pegar a bola Me botavam no infeliz do gol Não sei porquê Foi onde estraguei mais minha vida Porque os caras jogavam Tinha bola Podia bater em tanto canto A bola Mas infeliz da bola Vinha na direção Quando eu ia ver Ela já estibulgava Dentro da minha cara No meu olho Pá Eu ficava vendo estrelinha Eu acho que a retina Não ia fazer o cilho direito Não ia fazer fogo Não ia lavar roupa Não ia cozinhar Não ia passar O homem aleijado Não ia trabalhar Não ia arrumar trabalho Então as dificuldades Era grande Mas ele Com toda essa humilhação Ele não esquecia do Senhor Ele não esquecia Deus O bom é isso É que nós Não devemos Devemos enfrentar Todas as dificuldades Que a vida Nos dá Mas a gente não Desiste Pode o mundo Se levantar contra Uma hora A oportunidade vem Eu Quando eu fui pra São Paulo Há 47 anos Pequenininho Com 13 anos Pra trabalhar Eu Eu vi muitos Muitos homens Aleijados Aleijados Com a mão Encolhida Com aquelas placas No pescoço Tira Xerox Fotocópia Outros Com as propagandas Fotografias 3x4 Não tinha rádio Não tinha carro de som Aí aproveitava Pra ficar lá No calçadão Na rua 31 de maio Na praça da república Na avenida São João Na avenida Ipiranga Quem ficava? Quem ficava? Os deficientes Os deficientes Que eram Eram aproveitados Porque eram pessoas Imprestáveis E poderiam virar Propaganda ambulante Humana Andar com aqueles cartazes Pendurados Nas costas Na frente Nas costas Quando você olhava Pra eles Pra ver Eram velhinhos Que não tem aposentadoria Que aposentadoria Só veio ter De Fernando Collor Pra cá De presidente Da república Pra cá Foi quando veio Se ter aposentadoria Pra idosos Que não tinham Contribuído E aí Você olhava Pra eles Assim Eu costumava olhar Aí eram Pessoas Que mancavam Eram pessoas Aleijadas Tá Você tá entendendo? Eram pessoas Simples Pessoas Que enfrentavam As dificuldades Da vida Mas eu quero aqui Aproveitar Esse momento Da palavra De Deus Quero aproveitar Agora Esta hora Sagrada Para dizer Que quando Jesus Olhou Para aquele Deficiente Quando Jesus Olhou pra aquele Homem lá No templo Aquele homem Com as mãos Encurvadas Aleijado Ele tinha Confiança Em Deus Eu acho Que ele ali Ia pra o templo Para Atrás de uma Que Deus desse Uma mulher Pra ele Uma companheira Emprego Não tinha Era o emprego Que tinha Em Israel Naquela época Pra um homem Com um braço Só Hein? Não é? Eita Meu Deus Mas Quando Jesus Olhou Porque ele Olha Pra quem Sofre Ele olha Para os deficientes Ele olha Para os cegos Aleijados Ele olha Para aqueles Que sofrem Dia a dia Ele olha Para aqueles Escolhidos Da sociedade Ele olha Para aqueles Necessitados Os órfãos Os excluídos É Quando A igreja Está cheia Que os cristãos Estão dentro Da igreja Jesus Jesus está ali Atualizando Todos eles É Minha irmã Você está Pedindo uma bênção Você está reclamando Que a bênção Não chegou até hoje Hein? A bênção não chegou Até hoje Não é? Eu quero te dizer Porque a hora Certa Vai chegar A hora De Deus Ela vai chegar É A justiça Falha Tudo Mas Jesus Não falha Deixa eu Deixa eu dizer aqui Está terminando Essa mensagem Que não é minha Veio do trono De Deus Quem é? Veio do alto Quem está aí? Jesus Cristo Os anjos Arcanjos Querubins Serafins Todos nos acompanhando Hein? Muito bem Quero aproveitar aqui Aí Jesus Quando olhou Para aquele homem Com a mão encuvada Perseguido pela sociedade Sem emprego Sem aposentadoria Chegou Meu amigo Vem cá Ele estava no cantinho Lá da Da igreja Jesus disse Vem aqui Vem cá Vem para o centro Venha para o centro Disse Jesus É onde ele está Jesus está no centro De tudo Ele ficou no centro Da cruz Mas ele ficou no centro Daqueles dois apóstolos Que voltavam Do caminho de Maús Ele Sempre está no centro No meio de nós Você está compreendendo? Meu amigo Vem para cá Aí o fariseu Disseram Pronto É agora que a gente Vai pegar É hoje É sábado Hoje não é dia De ele fazer milagre Como ele fez Aí a semana toda Não Está compreendendo? É E aí tem pessoas Aí ó Eu estou aqui ó Agora Gente ligando Porque não está me acompanhando Pela internet Pela Instagram Aí fica querendo Que eu atenda o telefone Vocês estão vindo aí? Vocês aí ó Está querendo que eu atenda Pessoa Aqui no Instagram Agora Agora querendo Que eu Atenda O telefone Parece que não tem o que fazer Que não sabe Que eu estou No Instagram Mas é o inimigo Pessoa Eu não sei De repente tocou O inimigo Vai lá dar uma ligação Para interromper A mensagem De lá dele Mas vamos lá Interrompe nada não Interrompe nada Mensagem continua Vem meu amigo Para o centro Aí os fariseus Disseram É agora Que nós vamos Pegar ele Vamos pegar ele Agora Quando ele chegou Lá no centro Jesus disse Estira o braço Estira o braço E o homem Da mão Encolhida Estirou o braço Em direção a quem? A Jesus Em direção a Jesus Estirou o braço Em direção A Jesus Cristo Você está compreendendo? Você está entendendo agora A palavra? Jesus chama E você Estende as mãos Para ele Quando ele estendeu A mão dele Ficou curada Igualzinho A outra A mão era Fina Incolhida Os nervos Atrofiados Ficou tudo igual Porque Jesus É assim Ele é ontem Hoje Sempre é o mesmo Ele transforma A vida das pessoas E deixa tudo Igual Diferente Em relação A outras pessoas Mas em relação A você Você vai ter Tudo igual Que você sempre quis Está compreendendo? Aí os fariseus Dizem Aí é demais Aí é demais Fez um milagre No sábado Dentro da sinagoga Dentro da igreja Diz nos livros Que o Simão Aquele que tinha Chamado Jesus Lá para comer Na casa dele Rasgou as vestes Rasgou o vestido Foi Aí os outros Também Jesus pegou Saiu Viu que Que eles Estavam Sendo incomodados Com as benfeitorias E quando Jesus saiu Pedro estava lá Também Ele esqueceu Até Pedro Foi embora Jesus Sabe o que os fariseus Fizeram Tal de Simão Olha Atenção Cuidado com esse homem Aí Esse homem Está fazendo milagre Em nome de Beuzebú Em nome de Beuzebú Você sabe quem é Beuzebú? É o chefe Dos Dos anjos maus Lá do inferno E o fariseu Dizer que Jesus Estava fazendo milagre Em nome De Beuzebú Porque eram as coisas Que eles inventavam De dia Um dia O homem ia Acompanhando Jesus Cheio de demônios Jesus tirou os demônios dele Aí Um outro fariseu Disse a mesma coisa Ó Está vendo aí Não é que ele Seja filho de Deus Ele não é filho de Deus Para tirar o demônio É porque ele É chefe dos demônios E manda os demônios embora Aí Jesus disse Mas engraçado Né? Os demônios Estão vindo Atrapalhar a vida Das pessoas Destruir Levar a enfermidade Levar a destruição Levar a falência Tirar do caminho Da salvação Aí Ele vai permitir Que um deles Faça o mal A eles próprio Que vá tirando Eles de dentro Das pessoas Que eles já estavam Para destruir Pessoas aleijadas Cegas Deficientes Acamadas E foram Eles expulsos Quer dizer que Vocês querem me comparar A um Deles E eu estou fazendo Lutando eles Para correr Onde eles iriam aceitar isso? Só na cabeça De uns Câmele Câmele O burro Daqueles Disse Nosso Senhor Jesus Cristo